Eu acho que é uma oportunidade também de a gente perceber como que coisas que são maravilhosas, elas podem ser encaradas como elas realmente são e não por aquilo que elas não são. E aí a questão da idolatria, como muita gente se preocupa, e com razão, porque a gente pode transformar um tipo de futebol num ídolo, óbvio, claro que pode. Sem dúvida nenhuma. Mas o que faz com que as coisas que a gente realmente goste nessa vida não sejam ídolo? Quando a gente ama a Deus acima de todas elas. Então a prova dos nove não é amar menos um time de futebol, é amar mais o Senhor. Essa é a prova de tudo. Eu não tenho que deixar de amar um filho. Eu tenho que amar mais ao meu Deus. Entendi. Porque se Ele é a coisa mais importante da minha vida, todas as outras coisas, inclusive um time de futebol, vai ser amado na dimensão que deve ser amado. E por isso a prova dos nove não é se eu amo um time de futebol, é se eu amo a Deus. E por vezes a gente comunicou na igreja, diminua o seu amor pelas coisas, né? E não aumente o seu amor por Deus. Exato. E a pessoa diminuía e muitas vezes ela deslocava para outra coisa. E ficava pulando de ídolo em ídolo. Exato. E sendo que até mesmo a religião poderia tornar um ídolo, né? Quantas vezes eu vi jovens, por exemplo, saírem do mundo das drogas e entrarem num outro vício, né? Exato. Dentro da igreja, às vezes, né? Exato. E poderia se viciar na Bíblia, viciar nos rituais ali litúrgicos, né? É, e que às vezes é da natureza mesmo do ser humano, né? O ser humano, quando não consegue se satisfazer em uma coisa, ele vai tentar se satisfazer em outra. E esse é o mecanismo da idolatria, né? Porque o problema não é amar uma coisa. O problema é amar uma coisa como se ela fosse Deus. Como se ela fosse dar sentido à sua vida. Então, o problema é você fazer de qualquer coisa que é admirável nesse mundo maravilhoso que Deus nos deu, mas fazer destas coisas admiráveis o grande sentido da vida. Aí é que mora, eu acho, o grande problema da nossa realidade, inclusive como evangélicos. Porque não é o ódio pelas coisas idolatradas que deve determinar a nossa relação com elas, mas é o amor a Deus. Eu não vou destruir um ídolo odiando ele. Eu não vou destruir um ídolo trocando o amor pelo ódio. Eu vou destruir o ídolo no momento em que ele não mais ocupar o lugar que ele estava ocupando na minha vida. Uau! Então, e isso é o grande desafio. As pessoas querem destruir o ídolo com marreta. Lembra? Chutaram o ídolo. Chutaram o ídolo. Mas com que marreta a gente quebra um ídolo que é construído no coração? Porque destruir as coisas que a gente faz com as mãos, os ídolos construídos com as nossas mãos, com artefatos das mãos humanas, é uma coisa. Outra bem diferente são os ídolos postados no coração. E esses são de uma estrutura muito diferente. Então, a Bíblia não está dizendo que você deva destruir um filho que um dia você amou, ou uma esposa que um dia você amou, ou um trabalho que um dia você amou, ou um carro, ou seja lá o que for, que você amou como a coisa mais importante da sua vida. Não é você odiar essas coisas. O que a Bíblia está dizendo todas as vezes que você olha um ídolo é Por que você não conseguiu amar mais a Deus do que isso? Por que isso te capturou mais do que Deus? Por que isso se tornou mais belo? Por que isso se tornou mais cativante? Por que você não encontrou uma fonte de vida e de poder mais impressionante, renovador do que Deus? Esse é o ponto, é a fina flor da nossa discussão. Sim, é uma discussão sobre amor, né? É uma discussão sobre amor.